Aleluia, meu Deus, que bênção, não pode sentar, descansar um pouquinho, daqui a pouco tem mais fogo aí, né, Deus está preparando a terra O Senhor está aqui, viu, o Deus que livra, o Deus que faz, o Deus que entra, o Deus que age, e nessa noite, André, Deus está te dando um livramento E o Espírito Santo falava comigo assim, ele vai querer sair antes, Deus fala não, vai depois da bênção Porque o teu Deus tem te livrado, ele te livra dentro de Maringá, ele te livra na saída, ele é o Deus que vai contigo E ele manda dizer, ele está preparando tudo, viu, tu tem visto ela aqui, tu tem visto Deus falar contigo E Deus manda dizer para ti, se prepara, porque o Senhor está escrevendo uma nova história Se prepara, está chegando a hora, começa a se preparar Ganharás muitas almas para o Senhor Soprarei o teu nome nos quatro cantos, como tenho falado contigo E quando tu me adoraste naquele lugar, cadeias foram quebradas lá O inimigo se levantou, mas sou eu contigo Recebo o livramento, te guardo por terra, te guardo por água, te guardo pelo ar Tenho eu te guardado Porque sou eu na tua vida Aquieta o teu coração, porque tenho eu preparado tudo Tenho eu cuidado da tua casa dos detalhes E digo para ti, e digo para ti que está chegando a hora Aquele estúdio, vou eu te dar Virão de longe Porque eu estou te preparando E eu te darei o nome Porque sou eu contigo Receba o livramento E esta palavra profética A igreja bate palma para Cristo Querida, hoje Deus toca na tua saúde Só tu e Deus Mas ele desce com porção de um são hoje Quebrando todas as cadeias Toda a fúria do inimigo E ele manda dizer Hoje é um divisor de águas Te dou saúde e virtude Estou te nutrindo Olha o que desce do céu Nutriente que tu precisa Muito longo é teu caminho E digo para ti Cuido dela Nenhuma ferramenta preparada contra ti Nenhuma arma forjada Porque tu és minha Não tem feiticeiro, agoreiro, quimbozeiro Não tem o que fique de pé Porque eu te dou a saúde Eu te curo Porque eu sou o João Barrafá O Deus que cura as feridas Receba saúde, nutriente Toda dor, canseira nas pernas, nas costas Eu sou aquele que toca nos teus pulmões Eu te dou Recebe Recebe Eu sou teu Deus Tem pessoas que vão ser batizadas com o Espírito Santo Hoje vai ter batismo Deus abençoe também Vê o cabecinha do meu pai ali Pai Deus te abençoe Te amo Não vi você na entrada Porque estava assim Amo sua vida Deus te abençoe Paizinho Honra teu pai e tua mãe Para que tenha vida longa Honra teu pai e tua mãe Amém? Agora O capitão também está aqui conosco Da polícia militar Deus abençoe Sua vida Todas as visitas Que estão conosco Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Agora a banda da igreja vai adorar o Senhor E nós vamos adorar O nosso Deus com os nossos dízimos As nossas ofertas Só que eu vou fazer diferente Para a gente ganhar tempo Eu vou orar Porque a gente Veio da Assembleia de Deus Então a gente tem a liturgia da Assembleia A gente ora Fica salvo aqui Mas para ganhar tempo Você vai segurar a sua oferta na mão Eu vou orar Os obreiros Vai recolher Enquanto a banda toca E depois que a banda toca Nós vamos ouvir o maná do céu Seja cipó Seja bença Viu? Que Deus tiver Tá bom A porção A porção que Deus tiver Pastor Fica à vontade Hoje é noite de festa Ninguém vai embora Coisa festa ainda da hora Fica aí Aguentando Eu vou ter que aguentar Eles aguentam junto Não é todo dia Que é cinco anos Amém? Quem vai ficar até o final? Sem fazer desaforo Para o profeta Fazer desaforo Para o profeta Meu Deus Sangue de Jesus tem poder Amém? Então os obreiros Podem pedir Salva-se Ajeitem aí vocês Tendem o que falar hoje Deus abençoe a organização Olha que coisinha linda Que Deus pague vocês Obreiros Viu? Por toda essa organização Amor e paciência E vocês que tenham Uma oferta Em nome de Jesus O abençoe Você que não tem Não fique triste Mas se tiver Abençoe a obra de Deus Amém? Amém? Vocês estão tristes Falando da oferta A oferta é de Deus O dízimo é de Deus É de Deus Bate palma para Jesus Coisa triste É a gente não entender O princípio da semente O princípio da honra Honre a Deus Com a sua oferta Se você não tiver Mas tiver a intenção Só a tua intenção Já é uma oferta No altar Amém? Só você Eu queria tanto ter Deus já recebeu Mas aquele ainda Fala de oferta Isso aí já é prova Tribulou Já perdeu a benção Viu? A igreja está aberta Por causa dos dízimos Eu não vou chegar Eu não vou chegar na imobiliária Eu quero passar aqui Eu quero passar aqui Para o Mateus Eu vou orar pela oferta Amém Não, pode orar Eu vou orar pela oferta Segure a sua oferta Ou você que vai fazer o Pix Senhor meu Deus e meu Pai Eu quero abençoar a semente Dos teus filhos, Papai Com boa medida Sacudida Transbordante Recalcada Aqueles que não tem Pai Eu quero declarar Que ainda esta semana O Senhor há de preparar Que o Senhor venha Repreender o devorador O migrador O cortador Todo tipo de gafanhoto Da vida financeira Dos teus filhos Que seus filhos Venham ser cabeça E não cauda Venham andar por cima E não por baixo Venham ter para emprestar E não tome emprestado Eu quero declarar Se tem algum pai De família Desempregado Que ainda esta semana Hoje é apenas quarta-feira As portas vão se abrir Eu declaro o celeiro cheio Eu declaro casa cheia Sai miséria Sai gafanhoto Eu abençoo As ofertas dos teus filhos Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Glória a Deus Enquanto você oferta Eu vou louvar Só um pedacinho Do louvor aqui Para você ficar mais à vontade E eu não poderia De louvar Deixar de louvar Esse louvor Porque por toda a minha vida Por tudo que ele tem feito Eu vou continuar adorando a ele Vamos adorar juntos? Uh Por toda a minha vida Oh Senhor Te louvarei Pois meu folha Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Mas Jesus mudou Sou milagre Eu quero ouvir você Adorando ao Senhor Aquilo que parecia Aquilo 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 Que parecia Segura 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 Diga Usa-me Eu sou Usa-me Eu quero Usa-me Eu sou Eu sou Eu sou a tua imagem Usa-me Oh filho De Davi Aquilo que parecia Aquilo que parecia Aquilo Aquilo que parecia Aquilo que parecia Aquilo que parecia Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Sou milagre E estou aqui Oh aleluia Aplauda Aplauda Para o Senhor Queria chamar O pastor agora Pastor Gilmar Fiusa Que vai estar trazendo O alimento Desta noite Estenda suas mãos Para cá Querido Deus Eterno Pai Nós queremos Neste momento Te glorificar Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito Porque até aqui O Senhor nos sustentou Até aqui O Senhor nos carregou Nos teus braços Pai Mas é por isso Senhor Que nós te louvamos Senhor E nós queremos Ouvir o melhor Que o Senhor Tem para nós Abençoa Senhor Pastor Gilmar Fiusa Que ele venha Ser um canal De bênção Para esta igreja Que o Senhor Possa usar ele Senhor Que o Senhor Possa papai Falar na boca dele Não aquilo que queremos Ouvir não Pai Mas aquilo que o Senhor Tem para nós Senhor Abençoa esta palavra Nós te louvamos Em todo o tempo Amém Obrigado Meus queridos Aceitem a paz Do Senhor Jesus Amém Vocês estão felizes Diga glória a Deus Glória a Deus Em pé como você está Pegue a sua Bíblia Enquanto você pega a sua Bíblia Eu quero fazer os agradecimentos Abra ela No livro do Êxodo Capítulo de número 2 Êxodo capítulo de número 2 E versículo de número 2 Enquanto você está procurando Eu quero Agradecer a Deus Por chegar aqui Voltar A cidade de Maringá Revê esse povo bonito Paranaense Cheio de Deus Deus abençoe Toda esta igreja E participar com vocês Da celebração Dos cinco anos Do aniversário Desta bonita igreja Obrigado Obrigado Pastora Cátia A Marina O Anderson E o Matheus Que compõem aí A diretoria Deste bonito trabalho Que bom poder conhecê-los E saber que aqui tem uma igreja Poderosa Relevante E cheia da presença de Deus Que Deus continue abençoando vocês Também Rodeado de amigos aqui Deus abençoe A Silvana Que bom Revê-la A Lauriette Cantora Lauriette É uma amiga Já Nós temos aí Alguns encontros pelo Brasil Vocês gostaram dela cantando? Gostaram? Foi eu que ensinei A Lauriette É uma amiga Cheia de Deus Ela não canta Ela expressa adoração E sai anjo De dentro da boca dela Que bom Revê-la Que Deus continue te abençoando O Jônatas Que é o adorador Na praça É um amigo E estar entre amigos É muito bom Porque se ninguém der glória Os amigos vão dar Então está tudo em casa Mas Deus tem uma palavra para você Eu quero te convidar Para meditar comigo Êxodo 2 Vamos ler o versículo De número 2 Quem achou Diga amém Amém E a mulher Concebeu E deu a luz A um filho E quando ela viu Que ele era Menino formoso Ela o escondeu Ela o escondeu Por três meses Diga comigo bem alto Diga três meses Três meses Quando já não pôde escondê-lo Ela tomou para ele Uma arca de juncos E revestiu De barro e pinche E pôs nela O menino E ela colocou No juncos A beira do rio A sua irmã Ficou a distância Para saber O que lhe seria feito E a filha de faraó Desceu para lavar-se No rio E as suas servas Caminhavam Do lado do rio Quando ela viu A arca Entre os juncos Enviou a sua serva Para buscá-la Tendo aberto Ela viu o menino Eis que o bebê chorava E ela teve compaixão dele E disse Esta é uma das crianças Dos hebreus Então disse Sua irmã A filha de faraó Devo ir e chamar Uma ama das mulheres Dos hebreus Para que amamente O menino para ti E a filha de faraó Lhe disse Vai E a serva Foi E chamou a mãe Do menino A filha de faraó Lhe disse Toma este menino E amamenta-o Para mim Eu te darei O teu salário A mulher tomou O menino E o amamentou E o menino Cresceu Ela o levou A filha de faraó E ele se tornou Seu filho E ela Chamou O seu nome Moisés Como é que era o nome dele? Diga mais forte E disse Porque O tirei Da água E você diz Amém Se você puder Coloque as duas Bíblias A sua Bíblia no banco Levante as duas mãos Bem alto Coloque a Bíblia no banco Levante as duas mãos Bem alto Você vai falar em alto E bom som Porque eu acredito Que tem pentecostal aqui Diga comigo Diga Deus Eu estou A disposição Para ouvir Tudo que eu preciso E não o que quero Fala com a minha alma Porque a tua palavra Edifica Exorta E consola Em nome de Jesus Amém Tome seu assento Batendo palmas Bem forte Para Jesus Isso Meus queridos Eu cheguei com um texto No meu coração Mas Quando eu olhei O cenário aqui Da confraternização Me veio aqui O capítulo 2 Do livro de Êxodo A partir do versículo De número 2 E eu entendo Que esse contexto Aqui do livro de Êxodo Capítulo 2 Tem muito a ver Com o processo De maturidade Que esta igreja Está Palmilhando Para alcançar Êxito No ministério A qual Deus Confiou a vocês Aqui nesta cidade Falar da vida De Moisés Não é apenas Falar De um homem Que se chama O libertador De Israel É se lembrar Dos bastidores Que a história Não começa Com Moisés Mas a história Começa Com a mãe De Moisés Uma mulher Corajosa Que pouco A gente vai Ouvir Falar dela Na Bíblia Mas de uma Intensidade De fé Tão Louvável E que deve Ser proclamada Porque se não Fosse os bastidores Da história Dessa mulher Jamais Teria Nascido O maior Libertador Que Deus Levanta No Egito Para livrar O povo De Israel A história Começa Quando o povo Sai de Canaã E vai Para A cidade Ou a terra Do Egito Aonde José Havia Separado Uma partícula Para 70 Hebreus 70 Hebreus Dentro Dentro De um País Onde A cultura Era Diferente Onde O Deus Não Era o Mesmo Deus Dos Hebreus Onde Todos Os Costumes Eram Adversos Ao Costume Dos Hebreus Mas 70 Hebreus Chegaram No Egito Por causa De um Homem Que se Torna Governador Vocês Devem Se Lembrar Do nome Dele O nome Dele É José José Foi A porta De Entrada Para os Hebreus Chegarem Por Meio De Perseguição Os Irmãos De José Perseguiram Ele Por Duas Coisas Perseguiram Por causa Do Sonho E E Perseguiram Por Causa Da Túnica José Vendido E Aos Seus 17 Anos Ele Vai Para Casa De Potifar E Lá Ele Sofre As Duras Penas Porque Ele Se Torna Escravo E Depois Ele Passa Prisão O Fato É Que Deus Muda A História De José Com Apenas Uma Interpretação De Um Sonho Ele Se Torna A Figura Mais Poderosa Do Há um Ditado Que Quem Bate Esquece Mas Quem Apanha Jamais Aquele Sonho Vai Se Cumprir Porque Sete Anos De Vacas Gordas Se Deu Não Só No Egito Mas No Mundo Inteiro Mas A Assolação Da Fome Que Era Sete Anos De Vacas Magras Também Assolou E Jacó Que Era O Pai Daqueles Meninos Falaram Para Os Irmãos De José O Que Vocês Estão Me Olhando Desçam No Egito Porque Só No Egito Tem Comida O Que Eles Não Sabiam É Que Eles Se Deparariam Com A Maior Figura O Maior Poder Abaixo De Faraó Que Ninguém Compra Ninguém Vende Ninguém Ninguém Negocia Ninguém Sai Ninguém Entra Se Não Fosse Pela Autoridade Desse Moço Ele Já Está Um Homem Poderoso Ele Mudou As Vestes Ele Mudou A Cultura Ele Mudou Até O Nome Ele Não Se Chama Mais José O Nome Dele É Zafenat Paneia Ele Só Não Mudou De Deus Você Pode Mudar De Tudo Mas Se Você Mudar De Deus A Sua Vida Quebra Zafenat Paneia É O Nome Desse Moço Ele É José Os Irmãos Descem Pedem Comida Para Ele Ele Vai Vender Mas Ele Os Prova Até Que Depois De Duras Provas José Abre O Choro Dentro Da Sua Casa E Diz Assim Eu Sou Aquele Que Vocês Me Venderam Imagina As Pernas Dos Irmãos Tremendo Porque Eles Estavam Vendo Aquele Que Um Dia Tinha Contado Um Sonho E Qual Foi O Sonho De José Eu Sonhei Que O Sol A Lua E As Sonho Para Quem Está Estagnado Não Tem Credibilidade Porque Quem Está Estagnado Não Consegue Ver Um Palmo A Frente De Si Mas Quem Projeta Sempre Vê O Futuro A Frente Eu Quero Acreditar Eu Quero Acreditar Que Eu Não Estou Pregando Para Estagnados Eu Estou Pregando Para Quem Sonha Tem Sonhador Aqui O Fato É Que Depois Que José Se Revelou José Disse Desçam Todos Vocês Porque Agora Vocês Vão Morar Aqui A Bíblia Diz Que Quando Descem Os Hebreus Desceram E Entraram No Egito Em Um Número De 70 Pessoas Quantas Pessoas Gente Fale Mais alto Quantas Pessoas É Aqui Que A Mãe De Moisés Nasce A Bíblia Diz Que Uma Mulher Nasceu Essa Mulher Nasce Ela É Da Tribo De Levi E O Nome Dela É Joquebed Joquebed O Nome Dela Significa Na 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 Tradução Deus Chegou Aqui Joquebed Significa Deus Chegou Aqui Olha Que Coisa Ela Está Indo Para Um Lugar Ela Nasceu Está Entrando Num País Onde A Cultura Não É A Cultura Do Deus Dela Não É A Comida Da Família Ou Da Parentela Ou Da Cultura Dela Mas Deus Vai Cuidar Dela Essa Mulher Cresce Essa Mulher Se Casa Ela Se Casa Com Alguém Da Sua Tribo O Nome Desse Rapaz É Anrão E A Bíblia Diz Que Eles Têm Dois Filhos Um Se Chamarão E A Outra Se Chama Miriam Dois Passou-se Muito Tempo Por Que Você Diz Passou Que Passou-se Muito Tempo A Expectativa De Vida Naqueles Dias Não Era Como Se Fosse Hoje Dos Brasileiros Que Se Vive Aí De 70 80 Anos Numa Expectativa Alta Naqueles Dias Se Vivia Aproximadamente 180 200 300 Anos Então Uma Mulher Quando Gerava Nos Seus 60 Anos O Seu Útero Ainda Era Jovem A Expectativa Era Muito Alta Você Pode Ver Aqui No Livro De Gênesis Que As Mulheres Geravam E Ainda Vivia 200 E Poucos Anos E Muitos Anos A Frente Porque A Expectativa Era Muito Alta Essa Mulher Ela Tem Dois Filhos Ela Tem Arão E Ela Tem Miriam Nesse Processo Que Israel Estava No Egito Eles Tinham Chegado Em 70 Só Que Quem Tem Promessa Não Mingua Quem Tem Promessa Cresce 70 Virou 100 100 100 Virou 200 200 Virou 500 500 Virou 1000 E 1000 Virou Nação Olha pra cá Eu tô Eu tô falando Pra vocês Que Tem Uma Nação Que Chegou Com 70 Pessoas Dentro De Uma Nação Já Existente E Tudo Que Cresce Tudo Que Cresce Gera Incômodo Gera Dor De Cotovelo Gera Desgaste Porque Quem Estagina Não Se Aceita Quem Chegou Agora Crescer Mais Do Que Ele Vou Profetizar Que Eu vim Aqui Profetizar Tem Cinco Anos Essa Igreja Aqui Mas Deus Vai Dar Um Crescimento Como Se Tivesse Dez Diga Pra Quem Tá Do Teu Lado Aí Diga Tá Preparado Pra Crescer Diga Aí Tá Preparado Pra Crescer Olhe Pra Cá E Todo E Todo Crescimento Gera Incômodo Para Quem Está Estagnado Todo Crescimento Gera Incômodo José Morreu Ouça José Morreu Mas José Deixou Uma Ordem José Disse Deus Vai Nos Tirar Daqui Porque O Egito É Só Para Crescer Não Era Pra Ficar O Resto Da Vida Lá Ouça Isso Tem Lugares Que Deus Não Vai Deixar Você Plantar Um Bigo Tem Terras Que Deus Vai Te Levar Só Para Você Crescer Será Que Alguém Me Entende Aí José Disse Assim José Disse Assim Não Se Acomodem Com O Crescimento Aqui Porque Deus Vai Passar Aqui E Deus Vai Passar Aqui De Tal Forma Que Quando Eu Estiver Enterrado Nem Os Meus Ossos Vocês Deixem Aqui Para Onde Vocês Forem Até Depois De Morto Eu Quero Descansar Os Meus Ossos Na Promessa Que Deus Fez Para Nós Quando Deus Ouça Quando Deus Faz Uma Promessa Para Você O Cuidado De Deus Não É Apenas Na Sua Existência Humana Vou Falar Algo Aqui Tem Gente Aqui Que É Fruto De Oração De Alguém Que Já Partiu Alguém Orou Por Você E Já Descansa No Senhor Não Está Mais Nem Aqui A Avó A Tia A Mãe O Pai E Se Ela Tivesse Ela Se Alegraria Mas Como Ela Não Está Você Está Aqui Rendendo Adoração Para Viver Um Tempo De Promessa De Alguém Que Orou Então Nenhuma Promessa De Deus Ela Cai Por Terra José Mesmo Depois De Morto Ele Vai Ser Levado Com A Promessa Mas Esse Povo Vai Crescer Cresceu Tanto Que Da Mesma Forma Que Saiu José Entrou Também Um Outro Faraó Porque Era Dinastia E A Autoridade Passava De Pai Para Filho Esse Faraó Que Chegou No Poder Está Olhando Que Tem Dois Grupos Dentro Do Egito Egípcios E Hebreu E os Hebreus Eram Habilidosos Hebreus Trabalhava Com Madeira Hebreus Trabalhava Na Música Hebreus Trabalhava Na Vinha Hebreus Trabalhava Na Oliveira Hebreus Eram Habilidosos E os Hebreus Começaram Tomar Espaço Porque Não Tem Lugar Grande Onde Crente Chega Quem Tem Promessa Deus Da Terra Tinha Hebreu No Palácio E aí Eles Começaram A Perceber Que Quem Dava Mais Fruto Na Terra Deles Era Quem Os Hebreus Hebreus No Palácio Hebreus Na Porta Hebreus Na Vinha Hebreus Na Oliveira Hebreus Aí Alguém Chegou Alguém Chegou Para Faraó E Diz Para Faraó Faraó Vem Cá Você Está Percebendo Que Os Hebreus Estão Tomando Conta Essa Terra Aqui Ele Sai A Gente Tem Que Acabar Com Essa Mamata Porque Os Hebreus Estão Tomando Conta Dos Egípcios Aqui Nós Estamos Encurralados E Eles Estão Tomando Conta De Todo O País Aí Faraó Deu Uma Ordem Faraó Deu Uma Ordem E A Ordem De Faraó Era Seguinte Todos Os Hebreus Habilidosos A Partir De Hoje Vão Trabalhar Só Carregando Carga Iam Sair Do Ramo De Trabalho Colocar Carga Nos Ombros E Faraó Diz Intensifica A Carga Horária Mete Trabalho Neles Coloca Eles Em Trabalho Braçal Porque Nós Não Podemos Matar Eles Pela Espada Porque O Egito Tinha Prosperado Por Causa De José Se Eles Matassem Os Hebreus Ao Fio Da Espada Desrespeitaria A Memória De Quem Os Fez Prosperar Já Que Eles Querem Matar Mas Não Querem Anunciar Que É Eles Que Estão Matando Como Dizem Na Surdina Então A Gente Mete Peso Nos Ombros E Coloca Os Para Trabalhar Forçadamente E Eles Morrerão Por Fraqueza E Por Pressão Mas A Bíblia Diz Quanto Mais Cargas Pesadas Colocavam Nos Ombros Dos Hebreus Quanto Mais Pressão Intensificavam Para Eles Morrer Olha O texto Mais Os Hebreus Crescia Aleluia Glória Deus Pega Na Mão De Quem Está Do Seu Lado Me Ajuda A Pregar Segura Na Mão Dele Segura Na Mão Dela Diga Primeiro Passo Não Está Fraco Mas Fale Com Força Diga Primeiro Passo Para Quem Tem Promessa É Aprender Crescer Sob Pressão Uh Eu Não Vim Desculpa Aqui Ó Ó Eu Quero Acreditar Que Eu Não Vim Pregar Para Crente Froxo Crente Que Tem Medo De Cara Feia Que Tem Medo De Demônio Que Tem Medo De Mentira Que Tem Medo De Perseguição Eu Estou Pregando Para Crente Que Está Dizendo Assim Manda Mais Que Eu Vou Render Então Primeira Coisa Pressão Não Mata Quem Tem Pro Não 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 Vocês Não Estão Aqui Pressão Não Mata Quem Tem Pro Ponto Aí A Bíblia Diz Que Quando Eles Viram Que A Pressão Não Matava Você Sabe Muito Bem Cadê Os Rapaz Aqui Da Academia Levanta A Mão Aqui Os Treinadores Cadê Cadê O Povo Guimalha Alguém Comigo Aqui Pelo Amor De Deus Adê Olha Aí Os Caras Dos Treino Aí Olha Pra Cá Vocês Sabem Muito Bem Que Quem Frequenta Academia Quem Treina Quem Quer Ganhar Massa Quem Quer Melhorar O Estereótipo Precisa Ter Uma Dieta Equilibrada E Nessa Dieta É Necessário Colocar O Que Proteína Faraó Inteligente Faraó Pensou O Seguinte A Gente Tira Proteína Do Da Comida Dos Hebreus Mas Vamos Tirar Carboidrato Vamos Tirar Proteína E Vamos Deixar Só Os Hebreus Carregando Carga Pesada De Manhã De Tarde E De Noite Eu Não sei Se frito Assado Ou Cozido Ou Cru Era Só Essa Comida Pepino Alho E Cebola De Manhã De Tarde E De Noite É Uma Dieta Boa É Mas Se Não Tem Reposição De Proteína A Imunidade Cai E Faraó Pensou O Seguinte Eles Vão Trabalhar Só Comendo Pepino Alho Cebola Passa Daqui Um Tempo Vão Ficar Doente E Vão Morrer Mas A Bíblia Diz Que Quanto Mais Pepino Quanto Mais Cebola E Quanto Mais Alho Mais Forte Eles Ficavam Diga Para Quem Está Do Teu Lado Diga Para Quem Está Do Quem É Chamado Para Viver A Promessa Diga Consegue Sobreviver A Dieta Da Prova Você Já Percebeu Tem Alguém Aqui Comigo Você Já Percebeu Que Na Prova Alguém Está Esperando Você Cair É Aí Que Tu Anda Mais Bonito Na Prova Tu Compra O Que O Teu Dinheiro Não Pagaria Na Prova Tu Viaja Aonde Você Não Conseguia Viajar Na Prova Você Vem Desfilando Para Igreja No Escarpã E No Perfume Bom E Alguém Olha E Diz Como É Que Foi Não Sei É Na Dieta Da Prova Eu Estou Vivendo O Milagre Será Que Tem Alguém Aqui Que Pode Levantar A Mão E Soltar O Grito De Glória Mais Alto Que Você Puder Senhor Está Aqui Aleluia Primeiro Não Mataram Eles E Eles Conseguiram Viver Sobre Pressão Segundo Viveram Uma Dieta Restrita E Eu Não Sei Como Porque Imagina Cargo Horária Cargo Horária Pepino Alice Bola E Os Homens Ainda Tinha Uma Fortaleza Tão Grande Que Ainda Chegava Em Casa E Se Alegrava Com A Mulher Olha Para Cá Foi A É É A Bíblia Não Sou Eu Não Lê Lá Foi A É É É Que Mais Nasceu O Menino Toca em Quem está do teu lado Aí Toca em Quem está do teu lado Aí Diga Nessa escassez Ah não Gente Vocês não estão Aqui Diga Nessa Escassez Com A Porta Fechada Com A Probabilidade Zero é a hora que você mais vai gerar fruto quem não quiser receber fica me olhando, mas eu vou profetizar, a porta vai abrir, o salário vai aumentar a bênção vai chegar ninguém te segura puder dar um retorninho pra mim aqui um retorno aqui olha pra cá essa mulher aqui, Jô que é bad já é mãe, repita comigo, diga bem alto diga Jô que é bad ah não, vocês não estão aqui, fale mais alto, diga Jô que é bad já é mãe nesse período aqui, Jô que é bad saiu da condição de mulher fértil, provavelmente ela já estava entrando no climatério ela já está entrando numa etapa em que o seu útero está fechando e ela não pode mais gerar, ela já é uma mulher avançada em idade, mas ela tem filhos, ela tem arão e tem miri, mas a bíblia diz que nesse tempo, quando o faraó disse que as mulheres geravam muito e ele queria impedir porque a raiva de satanás é a igreja crescer vou repetir a raiva do diabo é a igreja crescer quanto mais persegue aí que a igreja cresce aí a bíblia diz que faraó percebeu que pressão não matava pressão não mata pepino, alicebola também não mata nasce mais menino aí faraó deu uma ordem qual foi a ordem? faraó diz toda mulher hebreia que gerar as parteiras egípcias que pegar os meninos para dar a luz afoga no rio mas Deus sempre tem alguém no sistema maligno que vai ajudar você Deus é incrível Deus sempre tem alguém mas mesmo assim essa notícia porque uma notícia ruim ela chega mais rápido do que a notícia boa as pessoas fazem telefone sem fio que é um negócio tremendo a notícia ruim ela não anda ela voa ela chega rápido com uma notícia de que faraó mataria os meninos que nascessem do ventre das hebreias ouça a taxa de natalidade caiu quem era donzela ao se casar retia o casamento porque naquela época não existia aqueles métodos que existem hoje os métodos preventivos anticoncepcionais naqueles dias não tinha tanto os métodos preventivos como se existe hoje então a moça quando ela casava sendo fértil muitas vezes contraia filho na noite de núpcias e nascia menino a revelia então as moças que iam casar já não casava as que eram casadas separavam do marido com medo de gerar filhos e ter que passar pela mão de parteiras e dar a luz e ver o menino ser afogado mas essa mulher aqui já velha já não precisa provar mais nada para ninguém e a gente vai ver aqui que essa mulher ela não é uma mulher soberba e nem egoísta ela pensa na sua comunidade Deus só pode te fazer crescer quando o que ele te dá para prosperar não abençoa só vou mas abençoa as outras pés aí eu estou orando tanto para Deus me abençoar mas a pergunta não é Deus vai te abençoar a pergunta é o que você vai fazer com essa benção você vai ser produtividade para alguém você vai ser fonte geradora de recursos para alguém é essa pergunta que não quer calar e essa mulher aqui ela não quer ter um filho para ela ela quer ter um libertador para a sua nação aí é por isso é por isso que o capítulo 2 versículo 1 diz assim ouça eu só vou ler foi um homem da casa de Levi tomou por esposa uma filha de Levi aí o versículo 2 diz e a mulher concebeu fale comigo diga aí a mulher diga a frase diga aí a mulher concebeu resumo da ópera aqui foi mais ou menos o seguinte é uma mulher idosa olhando para o marido e dizendo assim hoje tem olha para cá ela está olhando para o marido e está dizendo assim hoje Deus me faz fértil e eu vou gerar alguém para defender nosso povo aqui posso falar um negócio aqui? posso falar um negócio? vamos se assustar? Deus procura doido olha para cá céu só funciona na base da loucura olha para cá fé não mistura com lógica a fé é o firme fundamento das coisas que o que? não se vê eu não estou vendo nada pelos olhos materiais mas pelo espírito eu já estou tomando posse do que é meu aí o versículo 2 que a gente leu eu vou me adiantar porque senão vai fazer vigília está tão bom aqui que dá para fazer vigília quem quer fazer uma vigília levanta a mão está repreendido espera aí olha para cá a Bíblia diz assim e a mulher concebeu fale comigo bem alto diga e a mulher diga mais forte diga e a mulher concebeu quando o texto diz assim e a mulher concebeu o escritor está dizendo o seguinte é uma mulher avançada em idade sendo mãe é uma mulher estéreo é uma mulher que passou da fase é uma mulher que já entrou no climatério é uma mulher que não é uma mulher com condições como uma jovem mas que é tão fértil que virou mãe a pior coisa vamos falar do lado espiritual agora a pior coisa é você vir para o culto ou se relacionar do lado de alguém estéreo no espírito não crê em nada não recebe nada pode trazer Lauriette dez vezes pode fazer tantos anos de congresso de festa pode trazer serafim para o culto que você pergunta para ele tu crê? ele diz não tu viu? não mas quem é terra fértil? por um acaso levemente pergunta para quem está do teu lado aí diga eu estou do lado de uma terra seca ou de uma terra fértil? pergunta aí porque se não deu um glória até agora é terra seca se não levantou a mão não adorou não sentiu nada é terra seca mas se já sentiu a glória descer a casa tomar cadê a terra fértil aqui? abre a boca e solta o grito de glória o primeiro passo aqui ó diga comigo diga concebeu concebeu ah não está fraco diga concebeu concebeu mas a mulher não pode ficar só na concepção uma mulher que gesta uma mulher que entra no período da gestação ela não quer só a concepção ela quer chegar aos finalmentes do momento de dará olha pra cá pastora o que tem de gente bom pra projetar é conceber concebe sonho projeta ele é arquiteto de sonho ele é desenhista de sonho ele desenha só que nunca nasce quem já passou por um processo de aborto como eu já passei com minha esposa você sabe muito bem que quando você está guardando algo principalmente um filho e que a notícia é desastrosa e que você ouve algo negativo parece que o seu mundo cai então tudo aquilo que estava sendo projetado cai por terra mas quando você tem todo aquele processo doloroso os nove meses de aguardo mas quando sai e materializa o que estava sendo gerado doeu as costas doeu inchou as pernas inchou deu dor de cabeça deu dependendo dos quilos do menino ou se for dois eu já vi mãe dizer que dormiu sentada nos últimos dias porque nem consegui deitar deitou mas quando nasce olha pra cá olha pra cá ouça Deus está dizendo pra você o que eu vou colocar na tua mão o que eu vou colocar na tua mão vai ser algo que vai te fazer esquecer toda a guerra que você passou diga pra quem está do teu lado aí diga é terra fértil diga concebeu diga então materializa diga bota esse sonho pra andar bota esse projeto pra andar ei pastora aqui é próprio é próprio paga aluguel já sai procurando um terreno porque Deus vai dar um negócio aqui pra essa igreja é pela fé eu não vim aqui brincar eu não vim aqui fazer turismo eu estou como profeta e vou profetizar tira do papel que o céu vai assinar pra você na terra vem no glória comigo vem comigo vem comigo abre a boca salta o glória vem alto diga pra quem está do teu lado diga pra quem está do teu lado diga eu já estou pertinho diga aí de abraçar o que eu estou gerando ah não ah não ah não ah não ah não está fraco diga pra quem está do teu lado diga eu já estou nos dias já estou na fase de abraçar o que eu estou gerando diga o diabo quis matar o mentiroso falou que ia abortar a guerra ei o diabo achou que nem crente você ia estar mais o final do ano está chegando e satanás achou que você ia era pra balada ó você aqui dizendo eu vou dar a luz a pra... glória 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 até calou olha pra cá escute o texto diz ouça o texto diz que ela concebeu olha pra cá vamos ficar só nesse verso aqui ó pra gente terminar diga comigo diga concebeu fale mais áudica concebeu Diga, deu a luz Então o primeiro passo é o que? Conceber O que é conceber? É projetar Olha para cá, Deus te trouxe aqui para perguntar Até quando você não vai sonhar? Até quando você vai ficar Se comportando como um morto? Sendo vivo Projeta Estuda Organiza Planeja Foca Deus está te dando uma aula aqui Concebeu? Mentalizou? Focou? Estabeleceu? Agora Vive o processo porque vai nascer Deus me traz aqui essa noite Eu não vim brincar 21h52 e o culto daqui a pouco acaba Deus está dizendo Para esse projeto Não vai ter velório Vai ter culto de ação de graça Olha para cá Então tem que dará luz Então tem que o que? Dará luz Até quando tu vai ficar assim? Dá luz Dá luz Dá luz a teu ministério Dá luz Dá luz Dá luz aquilo que Deus te deu Toma Toma um novo passo Tá namorando? Tá namorando? Noiva Tá noivando? Casa Materializa Vai avante A Bíblia diz que um menino nasceu Aí a Bíblia fala Algo mais fantástico ainda Primeiro Ela concebeu Ela deu a luz Terceiro A Bíblia diz E viu Que era Menino Fala alto Viu que era o que? Menino Primeiro Ela gera Segundo Ela dá luz Olha para cá Eu penso que toda mãe é careta Coruja Menino pode ser feio Que faz a curva Mas nasceu Ela gerou Pegou no colo Ai que lindo Diz que nasceu um menino bem feio Bem feio Assim Aí a mãe falou Uma amiga ia visitar a outra E ela tinha um menininho bem peralta E aí o menino ouviu Aquela mulher falando com a amiga Dizendo Nasceu um menininho Nós vamos lá visitar Mas é feio É muito feio Mas aí ela não queria falar na frente do menino Só que o menino era muito levado E o menino ouviu Aí ela pegou e falou para o menino Nós vamos lá visitar Chega lá Você não fala que o menino é feio Ainda que não seja Você não fala Pelo amor de Deus Tá bom mãe Aí ele foi Aí chegou lá Quando chegou lá Ai que bonito E abraça E dá presente Aí o menino Olhando Ficou olhando assim Olhava para a mãe Olhava para o menino Olhava para a mulher E aí a amiga Gostou? Aham Gostei É bonitinho Ele falou É bonitinho É bonitinho mesmo que não seja Mas a Bíblia diz Que Joquebed Olhou o menino E viu que o menino era For For Olha para cá Isso aqui tem um sentido muito forte Primeiro você Gera Depois você dá A Luz Diga forte comigo Diga primeiro eu Gero Depois eu dou a Luz Nós temos uma grande dificuldade A gente gera A gente dá luz Mas a gente quer que os outros Acredite naquilo que a gente gerou E deu a Luz Deus está dizendo para você Aqui essa noite Olha para cá O projeto não é seu? O ministério não foi eu que te dei? Não foi você que gerou? A ideia não é sua? Por que que você está esperando A aprovação de terceiro Quando é você que tem que aprovar? Dá um cutucão em quem está do teu lado aí Dá um cutucão nele Toca nele e fala Para Não, não, não Diga forte Diga para De criar expectativa Esperando Terceiros Valorizar O que você Gerou Se eu Olhe para cá Se eu fosse aguardar A aprovação de alguém Para estar aqui Nem do Jardim Ângelo Eu tinha saído Se tu fosse aguardar A aprovação de terceiros Nem de vitória Tu tinha saído Deus te trouxe Hoje aqui Para dizer para você O sonho não é seu? O projeto não é seu? Não foi você Que deu a luz? Então por que que você Está esperando Terceiros Dar o veredito Aprovando o que você Gerou E o que você Deu a luz? Deus está dizendo Acredita Porque o negócio Vai para frente A Deus está destravando Coisas aqui Agora vem algo mais forte Olha para cá Diga Diga Concebeu Deu a luz E acreditou Não está fraco Diga Concebeu Deu a luz E acreditou Depois disso Pastor O que que acontece? A Bíblia diz que ela Amamentou Não está fraco Ela o que? Amamentou Quantos meses? Mas tem algo fantástico aqui Quem é mãe aqui? Levanta a mão Cadê as mães? Cadê as mães? Baixa as mãos Muito obrigado Quando você Descobriu O sexo Da criança A primeira coisa Que você fez Foi chamar O cônjuge E dizer É Menino Ou menina E agora vamos discutir Que nome nós vamos Dar Aqui Ela Concebeu Ela deu a luz Ela acreditou Mas não tem nome Olha pra cá Meu Deus E é muito fácil Você investir No que tem Alguém aqui opera a bolsa de valor? Você opera a bolsa de valor E você investe seu dinheiro Numa bolsa que está quebrada? A gente naturalmente gosta de estar atrás Daquilo que tem valor Daquilo que tem nome Nome Esse menino aqui nasceu Mas não tem nome O comum E o correto Seria A mãe Dar o nome Mas mesmo sem nome A mãe olhou e disse Vou amamentar Nem sei que nome ele vai ter Mas que vai ser o libertador E vai ser grande Vai Olha pra quem está do teu lado aí Diga Nós Diga Humanos Focamos Perseguimos Acreditamos E ficamos atrás De nome Diga Deus É o único Que não investe Em marcas A começar de mim Sabe quem eu era? Jambuzeiro brabo Sabe quem você era? Terra ruim Sem nome Pecador Deus olhou e disse Ninguém dá nada Pois eu dou Vai ser meu filho Ela investiu tanto Olhe pra cá Porque a gente fica muito ligado Ao nome A marca Ao pedigree A gente gosta A gente gosta Da nomenclatura Essa mulher aqui O engraçado é que você vai lendo Ó E a mulher concebeu E deu a luz a um filho Cadê o nome? E ela viu que o menino Cadê o nome? E escondeu por três meses Já Quando não podia esconder Por três meses Pegou uma arca de juncos Revestiu com barra e pinche Pôs nela o menino Cadê o nome? E colocou nos juncos A beira do rio Cadê o nome? E a sua irmã Ficou a distância Para saber o que lhe seria feito Com um menino Cadê o nome? E a filha de faraó Desceu para lavar-se no rio E as suas donzelas Caminhavam pela beira do rio E quando ela viu a arca Entre os juncos Enviou a serva para buscá-la E tendo aberto Viu quem? O menino Cadê o nome? Deus estava ensinando o seguinte Trabalha Porque nome aqui Está ligado a reconhecimento Quando eu luto Para fazer o nome Eu não chego a lugar nenhum Mas quando eu faço O meu papel E Deus manda o nome De fora para dentro Ouça Quem vai dar o nome Não é Joquebede Quem vai dar o nome É quem está vindo de fora Dizendo Esse aí O investimento Dessa mulher O investimento Dessa mulher Que o menino recebe Ela amamenta ele Três meses Menino não nasce Sabendo o seu nome Menino não nasce Conhecendo você Como eu te conheço Quando a criança nasce Através do processo Da amamentação É que se despertam Os instintos Se desperta Olfato Audição Paladar Visão E ela pensou consigo Três meses Eu amamento Esse menino Sem nome Como é que é o nome dele? Menino Mas não tem nome? Ainda não Mas o que você está fazendo? Estou dando leite Porque eu não sei Quanto tempo Ele vai ficar comigo Ele vai parar Na mão de quem Quer que seja Mas depois De três meses Que ele saber O sabor O meu cheiro Conhecer a minha voz Na mão de ninguém Ele fica Porque o que é meu É meu Isso se chama Investimento Outro detalhe Ela amamentou Três meses O menino O menino não tem nome Ela desceu no rio Cortou madeira Colocou dentro da arca Comprou betume Comprou pinche Colocou nas frestas da arca Amarrou Nos juncos Colocou o menino dentro Não tem nome Deixou o menino Nas águas Não tem nome Mas aí Mas aí vem a princesa A princesa que é a filha de faraó Para tomar banho Naquele lugar Ela é inteligente Ela deixou Num lugar estratégico A princesa vinha tomar banho Ela não tomava banho em casa Tomava Aquele banho Não é porque não tinha água Na casa dela Aquele banho Era um culto ao rio Porque no Egito Tudo era Deus Rio era Deus Boi era Deus Vaca era Deus Lua era Deus Tudo era Deus E ela estava indo fazer culto No rio Porque o Nilo Era um rio Mas como tinha uma promessa No rio Culto pagão Não prevalece No lugar da promessa Ei Eu estou pregando Para alguém aqui Que enquanto você está aqui Alguém está lá Batendo os tambor Rodando a baiana Fazendo o trabalho Deus está dizendo Vai cair o cavalo E o cavaleiro Porque a promessa É maior Darabahalashash Vocês acreditam Vocês acreditam Que nesse glória Que o Senhor Está desfazendo Uma obra De macumbaria Aqui Antes Ale Reve A sé Alguém Trabalhou Muito forte Para essas portas Fechar Mas o céu Está mandando dizer Que porta Que ele abre Demônio Nenhum Fecha Este lugar Será um lugar De salvação De transformação Este lugar Será um lugar De milagre O diabo queria matar Essa mulher Mas ela Travou uma batalha No mundo espiritual E o Senhor Está dizendo Por causa Da tua fé Eu estou Te coroando Hoje Com vitória Olha para cá Para a gente terminar A Bíblia diz Que a princesa Desceu O menino Tem nome O menino Tem nome Olha para cá Ela concebeu Diga concebeu Deu a luz Acreditou E investiu Olha para quem Está do teu lado Diga Isso é para você Diga conceber Materializar Acreditar E investir Diga de novo Diga conceber Materializar Acreditar E investir Já fez tudo isso Já fez Pastor Já orei Já fui para o monte Já fui para a vigília Já fiz campanha Já fui nas cozinhas Dos profetas Já li a Bíblia Já entrei Já dei glória Já ofertei Já fiz propósito Deus está dizendo Agora sai de cena Quem entra sou eu Se você já orou Se você já fez a sua parte Se você já buscou Se você já ouviu Deus Se já fez tudo Que te competia Deus está dizendo Sai de cena Porque enquanto isso Eu vou atuar No sobrenatural Não adianta Olha para cá Já vou terminar Já vou terminar Não adianta Você ficar Num terreno Que não te compete mais Quando você já fez Tudo que lhe alcançava Tudo que lhe competia É hora de você sair E deixar A execução Do céu agir Tribunal da terra Tribunal da terra Eu não sei aqui Mas em São Paulo Fecha cinco Mas o do céu está aberto Até agora Se pedindo o mandato O Senhor está com a porta O Senhor está com a porta do céu aberta Agindo em causas Impossíveis aqui Esta noite Olha para cá A princesa desceu Quando a princesa desceu Ela desceu Para fazer um culto ao rio Que era tomar banho Adorando o rio Quando ela vai tomar banho Para se lavar As donzelas percebeu Que o menino Que mamava Provavelmente De três em três horas Quatro em quatro horas Eu não sei quanto tempo Ele amamenta Mas o menino Começou a chorar Porque já havia algumas horas Que não amamentava Quando ele ouviu O barulho de gente Abriu o berreiro As donzelas Dizem Tem criança E crente Tu conhece Em qualquer lugar O menino Não era egípcio O menino Era hebreu Talvez a manta Que estava enrolada A cor da pele Eu não sei Alguma coisa Identificava Que o menino Era hebreu Quando ela viu Ela disse Banho cancelado Gostei do menino Meu pai Disse que é para matar Mas eu gostei Tanto Que eu vou cuidar Para mim E vai ser filho Só que agora Precisa amamentar Porque Não tem Leite aqui Aí o que ela fez? Chamou egípcias Que tinha leite Para amamentar Mas como Joquebed Já tinha feito A lição de casa Três meses Metendo o menino Nos braços E dando-lhe leite De manhã De tarde De noite Tu acha Que quem comeu Na mão de Deus Vai comer Na mão de Satanás? Quem come Da mão de Deus Não come Na mão do maligno Olhe para cá Deus está dizendo Fica tranquilo Porque você está aqui Porque você está aqui Talvez alguém Congregou com você Não congrega mais Talvez alguém Deu glória com você Não dá glória mais Talvez enquanto você está aqui Alguém já foi para a balada Saiu daqui Deus está dizendo É questão de dias Daqui a pouco vai sentir Gosto do leite De novo E vai voltar Vai voltar Olhe para cá A Bíblia não diz A Bíblia não diz Quantos Ou quantas Se aproximaram Para amamentar Eu não sei Vamos fazer Vamos fazer Uma lista Aí Na nossa cabeça Imagina aí Que tinha umas cinco mulheres Chegava Pegava o menino Egípcia Pegava o menino Colocava nos seios Não pegava Próxima Não pegava Próxima Aleluia Não pegava Aí a Bíblia diz Que a irmã do menino Que se chama Miriam Ficou só de tocaia Bancando de curiosa De longe Olhando para ver O que ia acontecer Ela estava ali Só vendo Ela já sabia Que a princesa descia Ela estava só de É por isso Que nós não podemos Expulsar os curiosos Do caminho Diga para quem está Doutor lá Diga Não expulsa Os curiosos Do caminho Porque eles prestam Um trabalho Importante Pergunte para quem está Doutor lá Diga O qual Diga agora Se o Espírito Santo Não revelar Eles te contam tudo A Bíblia diz A princesa Não falou Que a mulher Era mãe E também não falou Que era irmã Do menino Ela falou Eu conheço Uma hebreia Que tem leite Olha para cá O segredo está aqui Quem é que ia olhar Para uma mulher Idosa Porque Joquebede Já deu a luz Idosa Quem é que ia olhar E a Bíblia diz E a Bíblia diz Que Joquebede Se escondeu Para dar a luz Porque no Egito Ela não podia ser Descoberta Além de ser idosa Corria perigo Ela escondeu Para o menino nascer A gente não sabe Como é que o menino nasceu Mas o menino nasceu Escondido Quem é que ia olhar Para uma mulher Idosa Fora da época De ser mãe E ainda ter Leite Ela disse Eu conheço Que a Bíblia é mistério Eu conheço Uma mulher Ela não disse É minha mãe não Tem leite Tem? Tem É hebreia? É Manda chamar Manda chamar Olha o que Deus Está dizendo para você O que você gerou Olha para cá Tem sua cara O projeto de Deus Tem seu nome Ah não Eu vou profetizar de novo Porque tem alguém ainda Que não entendeu Deus está dizendo Pode ir para o Japão Pode ir para a Austrália Pode atravessar o oceano Não vai ficar Porque é teu A Bíblia diz que ela desceu Joquebede É anunciada Por Miriam Miriam bateu na porta E disse Bora lá A senhora não sabe O que aconteceu O que aconteceu A princesa desceu Não conseguiu tomar banho Não conseguiu amamentar Juntou um bando de egípcia Ninguém conseguiu Dar de mamar para o menino E eu disse Que a senhora tem leite Não fala que é mãe Só vai e pega o menino Ela disse Fechado Foi Quando chegou Eu disse É a senhora Sou Tem leite Tem Quer ver Tome Ei Olha para cá Que eu já finalizo A Bíblia diz Que ela Amamentou A princesa olhou E disse Tremendo Leva para mim Cuida para mim Se ser mãe Já é bom Ganhar salário Melhor ainda Ela disse Leva Cuida Que além de tu cuidar Eu ainda vou te dar salário Para fechar Quando ela tira o menino das águas Quando ela tira o menino das águas A princesa Quem? Fale mais alto Quem? A princesa Não foi Joquebed? Não Não queira dar nome Naquilo que você não vai dar Porque o reconhecimento não é você O problema É que a gente quer colocar Melancia na cabeça E sair mostrando para todo mundo Deus está dizendo para você É muito melhor Quando vem alguém E honra o que você tem Do que quando você Quer mostrar o que tem Quando você Quer mostrar o que tem Provar Por A mais B Que é seu Você perde a credibilidade Mas quando vem alguém de fora E diz Aí eu aprovo O negócio muda A Bíblia diz que a princesa Tirou o menino das águas Olha o texto Tirou o menino das águas Tirou o menino da onde gente? Águas Fale mais alto Da onde? Águas E chamou-lhe? Pois é Fale mais alto Chamou o que? Pois é Que significa o que? Tirado das águas Ela não sabe a besteira Que ela está fazendo Ele é tirado das águas Fale mais alto Tirado das águas Pela mão de uma E Egípcia Pela mão de uma E Filha de Fará Era Deus olhando assim Dizendo O filme vai ficar bonito Por que que o filme vai ficar bonito? Porque é uma egípcia Tirando um hebreu Das águas E como é que termina a história Dos egípcios? Com um hebreu Afogando os egípcios Quem é que afoga? Os egípcios inteiros No mar vermelho Quem é a princesa Arrancou das águas? Deus está dizendo Começou com você Vai terminar com você Não tem demônio Não tem mentira Não tem macumba Será que alguém aqui pode dar glória? Não tem falsidade Que vai impedir A explosão de Deus Na tua vida Olha para quem está do teu lado Faz cara de profeta para ele E diga Começou com você Vai terminar com você A palavra termina agora E eu já quero profetizar Para quem está crendo 2024 Tu não vai passar na vergonha Vai cair o cavalo e o cavaleiro E tu vai cantar o hino da vitória Se eu fosse você Eu levantava a mão para o alto E soltava o maior grito de glória Que você puder Porque algo sobrenatural está acontecendo Será que tem alguém aqui para falar em línguas estranhas comigo? Será que tem alguém? Será que tem alguém? Da titocona de Tupinanguara Tem um varão passando aqui no meio dessa casa Pega seu milagre, pega teu milagre Pega seu milagre, pega seu milagre Pega seu milagre, teu milagre tem nome O que é isso? Para finalizar Tentaram matar tua chamada Tentaram matar teu ministério Tentar afogar o teu projeto 22 e 18 Como é que é o nome do bairro aqui? Bom Jardim O céu anuncia na minha boca Manda te avisar Levanta tua cabeça Porque por essa guerra Tu não chora mais Eu estou guerreando a tua causa E o meu nome na tua vida Será glorificado Solta o glória, solta o glória Solta o glória Eu dou um minuto para você abrir a boca Glória Glória na escada Glória na parede Glória na esquerda Cadê? Glória Vamos na glória Vamos na glória 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 na guitarra Glória na bateria Glória no teclado Glória 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 no teclado Glória no teclado Glória no teclado Vem Laureate Vem, vem, vem Vem, vem, vem Que vai ficar bonito Vem, 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 e para a tua casa em paz o Senhor está dizendo, é questão de dias é questão de dias o Egito inteiro saber que eu cheguei para levantar tua cabeça irmão olha para cá eu sou assembleiano pentecostal liga não eu nasci no fogo nasci no meio das cozinhas dos profetas com as bocas cheias de farofa falando em línguas estranhas é varando madrugada na marcha tu nunca marchou? marchar é melhor do que tomar diazepam ande, redequem, nasciado é sabe qual é? segura aí segura aí um pouquinho sabe qual é o rivotril do crente? fala línguas estranhas diga para quem está do teu lado aí toca nele e fala já tomou teu rivotril hoje? já tomou teu tranquilizante hoje? hã? mande um monte de crente com uma arma poderosa na mão na fila do capes o diabo endoidando um monte de crente endoida ele entra no celeiro do céu pega as armaduras celestes pega capacete, escudo, espada e sai bradando na cara do teu adversário dizendo assim você acha que você vai me enlouquecer? quem vai ficar louco é você eu vou conquistar o que é meu eu quero acreditar olha pra cá gostei do povo aqui senti Deus aqui quem não gosta de poder pega a bolsa e vai embora tem dois demônios que operam na igreja qual pastor? o das nove e o das nove e meia deu nove horas alguém olha e vai embora vai embora pra cá pra assistir novela tribuloso vai ligar Netflix nove e meia o culto acaba ficando na porta da igreja comendo pipoca, cachorro quente mas aqui não dá um glória mas quem é valente não dá dez, dá onze, dá meia ele tá aqui é pra, 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 pra olha pra quem tá do teu lado e fala assim tu não gosta de poder tá fraco diga assim tu não gosta de glória dá tempo de ir embora porque eu tô aqui pra marchar eu tô aqui pra marchar Jesus me mandou fazer um negócio aqui eu vou fazer pega a mão do teu irmão aí fecha os corredor fecha os corredor irmão quebra essa etiqueta da La Racia o hino de quem quiser receber o que ele tem pra dar é só dar glória sem parar quem aqui é selado com evidência de novas línguas levanta a mão aqui levanta a mão levanta a mão nunca orou em línguas é uma delícia Paulo disse assim ó quando eu oro em línguas eu edifico o meu espírito e eu converso mistérios com Deus que o diabo não conhece deixa eu contar um negócio pra vocês aqui olha pra cá já termino congreguei com uma irmã na minha região lá em São Paulo lá em Jardim Ângela uma serva de Deus já tá com o senhor já dorme com o senhor pasteleira nome dela era Maria da Paz plena paz só que ela trabalhava com um japonês japonês dono da barraca de fazer pastel na verdade ele tinha a feira quase toda era dele e ela tinha que fazer muitos pastéis muitos pastéis e entregar pros clientes um dia ela se atrasou porque ele detestava crente ele era de uma outra religião não gostava de crente ela era analfabeta assinava com o dedo não sabia nem ler e nem escrever Jesus leu a Bíblia todinha pra ela no ouvido ela sabia a Bíblia de coi salteado ela tinha um dom de visão tão tremendo que ela morava lá em São Paulo quem conhece a região de onde eu tô falando lá na região do Jardim Ângela na favela do Jardim Cagohara ela morava lá embaixo do barraco lá embaixo tinha campainha não quando a gente ia lá orar na casa dela a gente tinha duas opções ou descer o barraco deslizando ou então gritar lá de cima pra alguém nos atender quando tava muito frio e chovendo demais por várias vezes sem ninguém gritar o céu falava pra ela Gilmar tá na porta atende lá ela gritava lá de baixo desce aí a gente falava como é que a senhora sabe que a gente tava aqui ela disse o anjo passou aqui me contou então eu sou desses negócios assusta não essa mesma mulher na barraca de pastel fazendo os pastel fazendo o pastel chegou um cliente e pediu e a irmã Maria da Paz se atrapalhou bichinha se atrapalhou no que ela se atrapalhou o demônio pegou o japonês e ele se investiu contra a irmã e começou a intimidar e falar desaforo só que aí ele começou a xingar ela e o Deus dela em japonês e apontava o dedo pra ela e a fila grande a feira e o pau quebrando e ele xingando e ela desesperada querendo pegar as coisas embora aí ela ligou no céu quando ela ligou no céu a língua dela enrolou ela virou boticou o zóio pra ele e começou a conversar em japonês olhou pra ele ele falava e ela começou a falar e quando ela começou a falar ele foi encostando pra trás olhando pra trás olhando pra trás e aí ele voltou o português e disse assim quem te ensinou falar a minha língua ela falou eu nem sei o que eu tô falando ela disse o teu Deus está dizendo na tua boca que eu vou ser crente da tua igreja e vou servir a ele sabe quem é ele hoje um dos dirigentes de congregação lá no setor de jardin anjo está crente mais que ela então tem coisa que você tem coisa no mundo espiritual que você só vence no espírito vai pra casa hoje armado pega essa espada o arsenal de Deus está sendo aberto aqui tem alguém aqui comigo levanta a mão bem alto assim levanta a mão bem alto eu vou contar de um até três você de mão dada você vai dar três glórias olha pra cá olha pra cá você vai dar três glórias de mão dada com teu irmão assim ó e vai marchar glória escute escute três glórias marchando a Lauriette vai cantar enquanto a Lauriette cantar você vai ficar de mão dada se o céu te mandar abraçar você vai abraçar se o céu te mandar colocar a mão na cabeça de alguém você vai colocar se tiver demônio vai cair nós vamos expulsar ande redequebenas se comanave a céu estou sentindo Deus aqui ô glória Jesus vai libertar agente do câncer aqui tem um homem andando como médico aqui quem pode ver esse varão vestido de oncologista passando no meio da congregação cadê os vasos cadê os profetas comigo o arraial está tomado pela glória levanta a mão levanta a mão levanta a mão bem alto eu vou contar de um até três e você vai dar três glórias bem alto glória a Deus glória a Deus glória a Deus e vai continuar dando glória e marchando e falando em línguas Senhor aonde tiver uma mão levantada despeja uma botija de azeite na cabeça desses crentes aqui agora batiza com a promessa renova agora prepara enche o pulmão eu conto um eu conto dois eu conto três espirito espirito pega que desce como fogo nem como e pega como a gente e enche-me de novo espirito espirito que desce como fogo e ali adorarei e ali adorarei ao Deus do meu amor eu navegarei eu adorarei eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu que me compreendeu sem nenhuma explicação espirito 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 que desce como fogo que desce como fogo e ali adorarei 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 irmão que está que está do teu lado abraça ele dá um abraço nesse crente abraça esse crente que está do teu lado aí ó Jesus abraça ele ó Jesus abraça ele ó Jesus Espirito 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 que desce 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 como fogo neste lugar tem como em pé precoce e enche o seu fogo e enche o seu fogo e enche-nos de novo meu Deus Espirito 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 vem nos encher que desce como fogo e enche-me de novo Espirito 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 Amém. 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 Estou sem palavras. Deus abençoe sua vida, pastor. Muito obrigada, Jonathan. Deus abençoe uma boa volta. Que Deus continue protegendo Lauriette, Silvana. Deus abençoe vocês. Toda a banda aqui. Rafael, Deus abençoe. Amém, igreja? Amém. Estou nem conseguindo falar. Meu queixo quer tremer. Poder de Deus. E amanhã tem mais. Fala para esse irmão, amanhã tem mais. Kellen, Bianca e o pastor Raíque Carmelo vai estar aqui. Venha. Vamos fechar, não abrir com chave de ouro. Amém. Nós vamos orar. Hoje não tem oração. Deus falou, Deus profetizou. Hoje não tem. A gente está o ano todo aqui. Orando terça, quinta, domingo, hoje. Nós vamos ficar com a palavra. Amém. Curve a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado por esse dia maravilhoso. Pela Tua palavra, papai. Nós vamos gerar. Nós vamos, Senhor, vai nascer. Nós vamos dar a luz. Nós vamos amamentar. Mesmo que a gente não está vendo, mas estamos crendo ao Pai nas Tuas promessas. Que esta palavra, Senhor, venha a ser pregada na tábua do nosso coração, para nós não esquecer, Pai. Leva Teus filhos em paz, Senhor. Livra do acidente, do embaraço. Livra, Senhor, de todo o sequestro, perturbação. Leva eles na saída aqui do estacionamento. Livra de todo o mal, Senhor. E se o Senhor não voltar, não voltar, amanhã, nós estaremos aqui no segundo dia dessa festividade, em nome de Jesus. Amém. Faz a conchinha assim, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as doces e consolação do Espírito Santo, esteja com a noiva do cordeiro. E a noiva, diga? Amém. Está encerrado. Cumprimente-se, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela Tua presença nesta noite. Aleluia. Meu Deus.